Oceano de Oliveira 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 A gente lhe apresentação, é final de uma história do Goiás. A gente sabe que não foi fácil, a gente sabe que se agarrou em Deus, se agarrou na equipe, porque é uma responsabilidade muito grande, mas graças a Deus, prefeito, Deus te honrou, honrou toda a comissão organizadora, entregou uma festa maravilhosa e o principal, de portões abertos, sendo fechada a noite de sábado com chave de ouro. Graças a Deus, com bastante dificuldade, bastante economia, fizemos uma festa de portões abertos, a gente agradece a toda a comissão organizadora, aos peões, a boiada, a equipe do Luciano de Oliveira, obrigado ao SPT pela cobertura, graças a Deus, estamos realizando um sonho, que há quatro anos acontecia na sociedade Aparecido Oeste, que é a 19ª PEPAD de Aparecido Oeste. A gente sabe, prefeito, como o senhor falou, o Luciano falou, o ano que vem, né, o prefeito falou, calma, eu vou ver, dependendo a gente faz, porque isso é prova que o prefeito tem responsabilidade com os cobres públicos e também, é claro, com o povo, com os munícipes de Aparecido Oeste, então parabéns por isso também, prefeito, isso é aquela pessoa, linha reta, que primeiramente faz tudo com responsabilidade. É isso aí, com responsabilidade, primeiro a gente tem que ter pé no chão, economia, cortar os gastos, depois é a festa, né, a festa é muito importante, mas primeiramente a gente tem que ter muita responsabilidade, igual você falou, graças a Deus fizemos a 19ª PEPAD, e se Deus quiser, a 20ª, o ano que vem, com pé no chão, com muita responsabilidade, a gente vai estar realizando essa festa, se Deus quiser. Tá aí, gente, prefeito Maércio, receberam não só nós do SPT, não só vocês de Aparecido Oeste, mas de toda a região que vieram prestigiar essa festa maravilhosa, terminando hoje com chave de ouro para vocês aqui, do programa Vaguinha e Mal, diretamente para o SBT.